Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Nós sabemos que veículos estão sendo produzidos, veículos que consomem combustível, que são prejudiciais a todo o ar que nós respiramos, podem ser brevemente substituídos por veículos que não tenham poluição. E esse é o caso de uma bicicleta elétrica, por isso a Shinerai lançou essa bicicleta elétrica. Isso é correto, a Shinerai lançou essa bicicleta elétrica, é uma bicicleta que tem duração de 6 horas a bateria, você pode estar usando e mesmo assim você pode estar fazendo exercitando, pedalando ela, está carregando a bicicleta. Então no caso, quando a pessoa está pedalando, ela está recarregando, porque aqui é a bateria, né? É, está carregando e está a bateria. Então você pode usar ela sem pedalar e pedalando, quando a gente vai pedalando está produzindo. Está produzindo a energia para ela. E é uma bicicleta que tem 21 marchas, a marcha é da Shimano, a bateria, quem que fabricou a bateria é uma fabricante Samsung, que é conhecida individualmente. A Samsung. Isso, correto. Então é uma bicicleta assim que a pessoa consegue, nesse trânsito internal que nós temos, consegue se locomover facilmente e cansando a própria bateria. E já fazendo exercícios. Já fazendo exercícios. A arma do pedal, escolha a hora de pedalar, né? Com certeza, com certeza. Ela anda uma média de quilometragem? Hoje ela tem média de 40 a 50 quilômetros que ela anda. Por hora. Por hora. Ela puxa com a bateria. Com a bateria, correto. E o pedalo ainda puxa mais. Puxa um pouquinho mais, depende da força da pessoa. Já que ela tem essas marchas todas, né? Correto. 21 marchas. 21 marchas. Correto. E a grande vantagem dela também é que o preço dela é um preço acessível por ser uma bicicleta elétrica. Hoje o preço dela é R$ 4.790 e facilitamos até 12 vezes sem juros, não cobramos juros na bicicleta. A pessoa vem até a frente das motos, ele passa o seu cartão em 12 vezes sem juros. E eles já saem com ideia. Pedalando a bicicleta elétrica, que é modernidade de todo o país, né? E um detalhe, depois que você pedala durante o dia, você carrega a bateria dela, né? Isso. Enquanto você faz um exercício. E depois, durante a noite, você coloca a bateria para carregar? Isso. Já fica carregando e no outro dia de manhã já está carregado. Para rodar em 6 horas. Correto. E a grande vantagem dela tem freio a disco dianteiro e freio a disco traseiro numa bicicleta. Freio a disco. Vamos mostrar o freio a disco aqui, olha aí. Freio a disco, aqui do lado de cá, ó. Ó. Freio a disco. Na dianteira. Amortecedor também. Amortecedor. O amortecedor é esse aqui, ó. Ó, ó aqui, ó. Amortecedor na dianteira. Um de prático. Essa é a bicicleta da Shineraia. Shineraia Motos. Aqui da Freio das Motos. Você pode encontrá-la na Carteiro de Mendonça. 1.300 e 1.300 e 1.300 e 1.300 e 1.000. 1.300 e 1.000. Aqui na Carteiro de Mendonça e também ali no Conjunto Ceará na Avenida Central. Quem quiser pode ir pra lá. Lá também tem um pessoal chegar e a Avenida da mesma coisa. Com certeza, tem dois vendedores, tá? Pra também atender o horário da Carteiro de Mendonça. É o Eurídios e o Giovanni. Eurídios e o Giovanni, correto. É essa figura. É só procurar. Eurídios e o Giovanni, você do Conjunto Ceará. Vinha também você pra Shineraia e vamos economizar. Faça a sua física. Enquanto você o ar não polirá, você vai estar em cima de uma bicicleta elétrica da Seneraia que o Preitas Modos está lhe ofertar. Preitas Modos. Quem fechou o ar de publicidade. E pedra costa, e xeramo vim, calgaia, papilonga, e todo canto. Todo o Brasil. Preitas Modos. É aí.